E aí gente ó aviãozinho topa voar ó para brincar motorzinho ó motorzinho aqui a 1000KV antes tinha um era isso aqui é o 2830 ó 2830 antes tinha o 2836 e eu botei um mais econômico vamos ver aí ó o servozinha pequenininha disse que é nove gramas né É 9 gramas. Meio motor, acho que tá puxando de boa então. Eu decolei com meio motor. Não, tá voando de boa. Tá voando de boa. Por que acontece? Você vai ter que puxar, marcar o tempo pra ver como é que tá o consumo, né? É isso que eu tô querendo ver. Ah, vai ter a telemetria aí, né? Porque eu tô com, é... Eu tô com esse motor aqui para... Nunca voei. De ver eu não usei. Não, eu tinha um motor mais forte aí, só que eu pus esse pra ver se ganha autonomia. Ficar ao mesmo tempo. Mais forte quanto? 900 KV? Era um de 1100, só que maior. Ele é mais forte, ele é mais rápido. Ele é mais forte sim. Hã? Ele é mais forte. Tem mais força. Quanto mais KV mais rápido menos empuxo. Quanto mais KV mais força ele tem. Não. Tem mais velocidade. Força com menos KV. Não. Menos KV força. É, menos KV força. Só que é 1100 KV. Esse é 1000. Esse é 1000. Só que o outro é o dobro do tamanho. Ele é mais forte que é esse. Ah, assim não. Aí já vai dar mais força pelo tamanho dele. Ele é o 30 e... É um que você tinha, Alessandro. Sei. Um mais... Compridinho, sabe? Sei, qual que é. Dá um rasante aí. É, aí vai dar mais força do tamanho do motor, né? Por exemplo, a autonomia, as altas. Esse aí é o que? É um 28, 22? Que que eu sei esse motor aí? É 28, 22... Como que é? 28, 22? Não, 22... 22, 28. 28. E o outro é 22, 36. Foi assim. É, não. Ele é mais forte por causa disso aí, né? Carcaça motor maior, né, velho? É. Esse motor aí é o que eu tenho no meu Cessna. Que eu faço o FPV nele. Não. Ele é uma pena. Nem pesa. É o que eu coloquei no avião do... O Zé. Fica 10 é o avião. Tava em casa. Tem que comprar uma bateria. Eu compro uma bateria, mas tá esperando chegar aí. Tá dando até peso de caldo. Foi esse aqui. Eu tirei o motor. É, vinho, né? A bateria dentro é 2200? 2200. O meu, com 1500, eu vou de boa. Vou pousar no seu pé aí. Não. Pousa na pista. E os rapazes também, né, Carlos? Dá para voar avião de boa aqui. A vida está vindo. É, hoje que eu me vim, né? Tá bom. Usar ele do aprendiz. Ô, rapaz. Que leve. Gostei do motorzinho. Nunca tinha usado. Estava lá parado. Vou subir de novo. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 5. Eu vou lá com o hélice 10. Tem hora que eu vou, quando eu vou pousar ele dá uma quicadinha no chão, sabe? A hélice. É isso. Essa aqui tá no limite essa hélice, entendeu? Não, hélice 9,6 se fosse bom, era aquela outra, aquela preta, olha o carro, vem cá. Tá, deixa eu arrumar agora. Hélice boa, se fosse aquela hélice preta, aquela 9,6 que a gente usava antigamente, você lembra? 9,6? É. Qual que você fala? Aquelas pretas. Colherzinha? Hã? São uma colher? É, igual aquelas minhas do... Slowfly? Igual do... 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 Do Rogério? Tem as duas de pata mesmo, né? Cara, eu não tô no meu programa não. Nossa, Guilherme, olha... Passar um razonzinho aí pra você pular no canal lá. Mas o motorzinho tá bom, não sei se é porque não tá sem vento, não tá exigindo motor. Olha, a tela do rádio do Guilherme aí, olha. Mas vem, é um pouco trazante. Tem alguém aí, Zé? Não, vem. E se você colocar um flap nessa asma, você vai ver, tanto que esse avião vai flutuar. Você fala... Flapzinho. Fazer um flapeirão? Ou já cortar ele ali no meio e fazer, botar mais dois servos? É, você coloca dois servos, mais dois servos. Igual eu fiz no meu César. Nossa, você... Você briga pro avião pra ele pousar, ele não pousa. É bom, né? Nossa. Eu disse que a avião pequena, avião pequeno, que o flap não é muito bom, né? Hã? Você fala que avião pequeno, é, diz que o flap não é muito bom de ser usado. Mas aí tem que mixar com o profundor, não tem? Não. Não precisa? Você só arruma uma chave... Ah, só o flapeirão que precisa, né? Você arruma só uma chave pra flapear. O meu é aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó. Não, mas às vezes precisa flapear mesmo. É preciso mixar mesmo. Precisa não. O meu platos mesmo, quando eu bato o flap, ele dá uma subida. Tem avião que sobe. Aí você faz o mix que o profundo e fica perfeito. Eu acho que tem uns que precisa, tem uns que não precisa. É estranho. Mas você fala, o seu rádio faz a mixagem, não faz, não? É, o maior problema é eu não dar conta. Não, amor, você só escraviza o cervo. Um pouquinho de profundor nessa. Aí dá um pouquinho de profundor, entendeu? Ah, tá. Aí ele me preocupou assim, ó. É, vou ter que pausar aqui mesmo. Tá tranquilo aqui, não tem ninguém, não. Oi, hein? A mão aqui, velho. O que é isso? É. Pode subir, pode subir, pode subir. Pode subir mais? Não, pode ir. Ei, velho, você não tá fraco não, hein? Ei. Você não tá fraco não, né? Viu aí? Não. Máquina, hein? Não. Olha o Guilherme. Ei, Guilherme, hein? Aprendeu a pausar, né? Aprendeu, professor Alessandro aí da Nazica. Cadê seus estudos? Cadê, 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 cadê seus estudos? Ah, quem dera. Bom demais. Tem coisa melhor que é voarão. Aí. Aí, gente, ó. Aviãozinho topo pra voar, ó. Pra brincar. Motorzinho, ó. Motorzinho aqui, ó. 1.000 KV. Antes tinha um... Era o... Ah, esse aqui é o 2830, ó. É o 2830. É o 2830. Antes tinha o 2836. E eu botei um mais econômico. Vamos ver se ele economiza... Ah, o servozinho, a pequenininha. Isso aqui é 9 gramas, não é? É 9 gramas. Ih, tá saindo aqui? Parece que tá não, né? Não, é porque é o seguinte. Quando eu fui reformar essa asa, aqui, a vareta ficou funda. Ah, tá. Aí, quando eu coloquei, foi isso que dá essa diferença, tá vendo? Não, mas ficou top o aviãozinho, ó. Aí, galera, ó. Quem quiser o aviãozinho aí, show de bola. Um pouquinho de vento, tá bom de voar? Tá bom. Tá bom.